Olá pessoal, aquele é o loteamento Casa Forte 3, tá? A gente tá na rua Coronel Vicente Ramos, bairro Olho d'Água dos Casos Rinhos e aqui é o local onde surgiu essa cratera surgiu não de agora, né? Ela ressurgiu, já é uma questão histórica e que ainda não foi resolvida, que provocou a morte do seu José Sebastião que passava por aqui nesse mês de março e foi engolido pela cratera depois de ser jogado pra ela através de uma enchente Então, ontem mostrei aqui pra você, que é telespectador da TV Liberdade a ela que agentes da SMTT estavam nesse trecho aqui fazendo aquele pareciga porque havia um risco muito grande, chuva forte durante o domingo e havia um risco muito grande Nas outras vezes que a gente participou mostrando esse trecho aqui você percebeu que é uma cratera, né? é grandioso mas olha o quanto ela avançou em direção ao asfalto tá vendo? inclusive com rachaduras no asfalto o que chama a atenção de quem passa por aqui seja no carro, de moto o pessoal reduz a velocidade pra observar essa situação e olha a dificuldade do pedestre também de passar por aqui porque não tem não tem acostamento nem de um lado nem do outro e tá essa bom dia que situação aí, né? é, a situação é essa aqui quando chove aqui quando chove aqui quando chove aí a corretoria vai pra lá e aí colocaram na semana passada e e vai piorar cada dia mais quando chove e pra quem passa a pé é difícil porque não tem acostamento nem do lado de lá e agora do lado de cá também, né? e agora tá assim se a gente não fizer uma coisa mais melhor, né? uma melhorada a gente vai dividir a série de cá com a gente e é impressionante isso aqui, né? essa cratera aqui, né? olha o tamanho a gente aí daqui a pouco tá aqui comendo a pistola e já morreu uma pessoa já a primeira curvada que deu eu ia passando aqui no sábado naquela hora da curvada meu carro aqui encharcou tive que levar pra oficina ali gastei foi 1.200 reais tô até com a nota aqui água aqui transbordou e só pra juízo pra gente, né? eu tenho que tomar providência porque acho que o prefeito só vai prestar atenção pra não morrer mais gente ainda que já morreu um, né? é isso tá vendo? a população fica indignada também aqui a rachadura é risco é complicado cada dia que passa ele aumenta, né? tem jeito as águas vem tudo desse conjunto aqui cai aqui dentro acaba se encontrando aqui pra ir pro riacho aqui não passa ninguém não semana passada retrasada morreu um coitado do véio a água puxou e ninguém tem mais providência disso aí não população população indignada pra quem passa aqui é impressionante o pessoal para pra observar mesmo as rachaduras é isso a qualquer momento a gente volta trazendo mais informações inclusive com as providências que foram tomadas pelo município porque as águas descem se encontram aqui e seguem pra o riacho e isso tem causado muito problema pra comunidade você tem que fazer alguma obra que passe por baixo pra o escoamento dessa água por baixo da pista enfim é isso TV Liberdade a L a TV que respeita você a TV 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 Obrigado.